Os comprovantes das transferências revelam prejuízo que o Paulo teve, mais de 20 mil reais. Eu mandei o dinheiro todinho na conta dessa Orrana Tavares. Eu mandei esse dinheiro para ele e a casa nunca saiu. O homem de 57 anos veio do Pará com a esposa há dois anos. Desde então, os dois moram de aluguel em Aparecida de Goiânia e trabalham sem parar para conseguir comprar a casa própria. Um sonho que parecia estar tão perto de se realizar. Pelo menos era o que prometia um rapaz que se apresentou como corretor de imóveis. Indicado por um amigo de Paulo, o rapaz que se apresentou como Lucas Tavares dizia também ser advogado. Bem vestido e educado, ele até chegou a exibir uma carteira da OAB. Para não levantar suspeitas, Lucas pediu que o seu Paulo viesse até o escritório dele, que fica neste prédio luxuoso em uma região nobre de Goiânia. Aqui, o idoso assinou um contrato. Suposto corretor, então, disse que o casal já podia escolher os imóveis, que ele faria todo o processo burocrático de compra e venda da casa. Eu nunca desconfiei, né? Eu fiz os contratos lá dentro, lá assinei os papéis, e esse contrato original, ele nunca mandou para mim. O tempo foi passando e o suposto corretor pedia cada vez mais dinheiro. As transferências sempre deveriam ser feitas para conta de outra pessoa, Johanna Davi Tavares. A promessa era de que no dia 18 de fevereiro, o casal já estivesse morando na Casa Nova. Paulo até chegou a receber este e-mail de um banco, dizendo que um financiamento no nome dele havia sido aprovado. Ele mandou um e-mail, eu fui no banco, o e-mail é falso. Ao questionar o suposto corretor, seu Paulo teria sido ameaçado. Ele falou que o pai dele era coronel, o pai dele era coronel, ele era formado em advogacia, e se eu continuasse, falasse alguma coisa, ele ia dar parte de mim, ia fazer um boletim de ocorrência, como eu estava ameaçando a família dele, eu nunca ameaçei a família dele. Até hoje, o casal tenta contato com o tal Lucas Tavares. E nada. Já que o Lucas não atende o seu Paulo e nem a esposa dele, eu vou tentar ligar daqui, do meu celular mesmo, e vamos ver se ele me atende. Alô? Alô? Oi, esse telefone é do Lucas Tavares? Não, como eu faria? Aqui é a Michele, da Record, a gente está ligando para fazer uma entrevista com ele. Não, ele não se encontra, amiga. Ele não se encontra ou esse telefone não é dele? Ele não se encontra. Ah, sim. Tem algum telefone que eu consiga falar com ele? Não, você pode deixar o recado. Indignado, o seu Paulo chegou a fazer um boletim de ocorrência contra o suposto corretor. Mas não foi suficiente. O escrivão falou para mim que eu tinha que ter uma prova, porque tinha que pegar ele em flagrante. E aí E aí E aí O que é isso?